Música 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 . 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 Então eu vou vir aqui e lhe dar esse gift também. Ela só diz, ah, obrigado. Vamos lá? Não? Ok, vamos lá. Nós nos conhecemos há alguns anos, precisamente, em uma construção de nossa casa. Ah, sim! E eles chegaram e vimos a necessidade, desde então, nós conhecemos e temos uma boa relação. Então, Arturo conhece esse família há muito tempo, ele diz que eles conhecem em outra casa, e eles chegaram e foram perguntando sobre isso, então ele conseguiu dar uma aplicação para a casa e viu o necessidade que eles tinham, e ele diz que eles ainda têm uma boa relação. Então, muitas pessoas conhecem nós, pelo Ministério do Casa do Cristo, a construção de casas, e isso ajudou para que a gente também vea que Deus lhes ama. Então, ele diz que tem muito ajudado, que as pessoas aqui podem ver o que o Ministério do Casa do Cristo está fazendo, e também veem que, através do Ministério, há uma expressão de tangível que Deus lhes ama. E aí? 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 que eles estão fazendo aqui, para que eles possam se aproximar de Deus e se conhecerem a Deus melhor, e amarecer a Deus e amarecer a Deus mais. Legenda Adriana Zanotto